Só tirar o 0 e colocar o 1. Entra. Pronto, só vou. Vou na pasta 1 e troco por 2. Do Entra. Ele salva. Pasta 2. Depois eu vou na pasta 2 e transformo ele em pasta 3. E eu confiro se está 1, Default, 2 e 3. Pois não? Se ele não criar o Default, aí você perde a sequência da pasta. Porque aonde ele começa? Pessoal, presta atenção. A pergunta dele é relevante. Se eu arrancar o Default, ele não sabe qual que é a pasta primeira. Então, se você não colocar o Default, você perde isso. Por exemplo, vamos fazer em cima da pergunta dele matar a porra do Default. Pronto, matei. Aí, isso aqui não funciona. E aí ele fala, pô, e agora? Como é que eu faço pra criar o Default? Você vai lá, clica com o botão invertido, e aí ele vai ter um desse, vai ter um item chamado assim. Ele só abre se você matar o Default. Make this the Default. Marque este como Default. Marque este como Default. Aí eu venho, isso é obrigatório ter o Default. Pronto. Aí ele gera o Default de novo. Porque o Default significa aonde eu começo. Eu tenho pastas. Pra onde eu começo? o problema é burro. Eu tenho que ensinar pra ele. Tá certo? Pois não. Só de escrever do meu texto? Não. Não escreve. É igual ao Zaluz. Quando eu tiro ele, acerta a quebra lá. Isso, acerta a quebra. Porque ele não sabe pra onde ir. Agora, pessoal, que nós criamos a pasta, silêncio, por favor, prestando atenção, esse cara aqui já não serve mais. Pronto. Já criei a pasta. Só foi pra criar as pastas. Criei as pastas. E aí eu vou começar a criar números para o sisteminho. O normal é o número. Ou a tensão é 2 e o sobre a tensão é 3. Lembram disso? Então eu vou pegar, vou criar um número, vou falar assim, ó, aqui é o número 1, aqui é o número 2, presta atenção antes de fazer. E aqui é o número 3. Pronto. E aí nós vamos usar um elemento selecionador. Quando o normal estiver ligado, ele tem que ser dado o número 1 para esta pasta. Quando o a tensão for ligado, ele tem que ser dado o 2 para esta pasta. Quando o sobre a tensão for ligado, o 3 vai selecionar a pasta 3. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos lá na parte de comparação e vamos usar aquele elemento chamado select. A gente usou isso aí em uma aula lá atrás. que vocês já usaram em alguns exercícios que eu vi também. O select, ele é um elemento que dependendo da entrada, ele seleciona o número ou seleciona o número. Então, vamos vir aqui no elemento select. E olha só o que nós vamos fazer. Para quem não lembra como esse negócio funciona, vamos vir aqui no real e vamos ler aqui, ó, de novo. Não é? retorna o valor escrito na entrada T ou na entrada F dependendo do valor de S. Se S for verdadeiro, a função retorna o valor de T. Se for falsa, ele retorna o valor de F. Então, se aqui for verdadeiro, T vem para cá. Opa, isso para mim é importante. Quando aqui é verdadeiro? Quando o leve é cedo, não é? Então, quando aqui for verdadeiro, é o T que vem para cá. Então, o número 1 vai para o T. Olha lá. Vou ligar esse cara aqui e vou pegar o comando de acionamento e vou ligar aqui. Quando for falso, o que eu tenho que mandar para frente? Qual? Zero. Pronto. Quando esse estiver ligado, manda 1. Se não estiver ligado, manda 0. eu não quero usar o pastor. Está claro isso para todo mundo? Vou fazer essa mesma lógica nos três. Então, vou pegar aqui, olha lá. Aqui vai ser 2. Vou ligar no elemento de tensão. Vou pegar aqui. Três. Vou ligar aqui. Agora, olha que legal. Olha que legal. Esse acionou, o 1 vem para frente. Esse não vai estar acionado, então manda 0. Esse não vai estar acionado, também manda 0. Porque só aciona 1 por vez. Todo mundo já é isso. Aí ele vem acionar essa terra. Mas danou. Esse cara tem uma saída. Esse também tem uma saída. Esse também tem uma saída. Mas só tem uma pergunta. Quais? se esse for acionado é 1. Se esse for acionado, esse aqui é 2. O restante é 0. Se esse for acionado, é somente o 3 na saída. Então, vou pegar essas saídas e vou fazer o quê? Vou somar. Vou criar um somador. Soma mesmo. Pego aqui, olha. Essa saída, ligo aqui com essa. E pego e crio mais outra soma. Mas é lógico, vocês querem aula de automação com o professor Ulisses. Baba vai fazer corte costumamente. Dane-se. Dane-se. Aqui a aula é... Agora vocês vão ver o que é aula. Eu estava só brincando. Mas vai ter que escudir a cabeça de vocês. Agora você fica muito cara. Não. Isso aqui, pessoal, é só para escrever texto. Fazer, lógico, é um hardware com um potenciômetro. Um potenciômetro. A gente tem que começar a brincar na primeira aula. Calma. Vamos nadar de engraçado. Vocês esqueceram que a gente ganha um prêmio nacional disso daqui? Sério? Vocês estão de brincadeira. É sério, vocês? vocês estão com algum... algum professor novo? Entrou? Para vocês ou não? Não? Não. Em 2014... Em 2014... Em 2014... Em 2014... Nós participamos do 11º concurso nacional, Brasil todo... 83 escolas participando do concurso acadêmico da National Instruments que fabrica esses negócios aqui. É uma empresa americana, tal, blá, 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 blá. Olha... 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 Sim... E ficamos em primeiro lugar. Tá? Então... Eu estou contando com vocês para o nível desse curso ser top. Muito bom. Então vamos olhar aqui a nossa lógica. Acionou esse cara? 1 vem para frente. Aqui no nosso ano é 0. 0. 1 mais 0. 1. 1 mais 0. 1. É para passar 1. O que tem que escrever na string? Normal. Então vamos lá. String constante. Normal. E vamos ligar aqui, ó. Pronto. 2. O que tem que ligar no 2? A tensão. A tensão. E no 3? O que tem que escrever? Sobretensão. Sobretensão. Ligamos aqui. Primeiro vamos deixar só assim. E aí vamos ver se esse negócio funciona. Afinal de contas, o negócio tem que funcionar. Ah, desliguei o negócio. Espera aí. Deixa eu matar o meu dáfio. Para que eu desliguei o dáfio. Pronto. Então vamos lá. Meio volt. Ah, normal. O verde está aceso. Vai. Legal. Bacana. 4 volts. Atenção. Atenção. Foi lá a tensão. 4,5 para 5. Sobretensão. Chupa. Funciona. Vê se não funciona aí no negócio rodando. Um portal, um celular. Não sei se vai. É? Não sei se vai. Sim, não sei se vai. Não sei se vai. Ah, só um. Então vamos a ver lado. Uma tensão. Eu poderia aproveitar só o custo do LED para mandar essa informação? Eu poderia também aproveitar só o custo do LED Eu poderia ficar positivo para eu mandar essa informação Sem passar pelo misturador Você pode, mas o problema é que lá é só verdadeiro e falso Aqui agora usa o número Ou você usa ele verdadeiro e falso ou usa o número Aqui não é número, aqui é verdadeiro e falso Exatamente Parabéns 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 Panorâmica Não dá panorâmica Ou seja, com equipe Exame Vamos vou olhar aqui ó